Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 3 da correção da prova de estatística da PF 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da correção da prova da PF, dessa provinha de estatística. Dividimos essa prova em quatro partes, em quatro blocos. Essa é a parte 3. Se você quer assistir as outras partes, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, tem todas as partes da prova de estatística e também da prova de raciocínio lógico. Tudo para você maratonar, tudo para você ter acesso a um pouquinho do que nós ensinamos para o grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Até falo nas lives, nas aulas. Se 95% do nosso conteúdo já tem esse nível de qualidade, imagina os 5% que é pago. Então isso aqui, essa correção, é uma degustação para você ter acesso ao método MPP, o método que vai te aprovar. Beleza? Então já trocamos uma ideia. Você já sabe como funciona aqui no canal. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá. Primeira questãozinha desse bloco. Simbora, família. Olha aí. Considerando que o conjunto de dados apresentado represente uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho Nzinho igual a 5, retirada de uma população X, cuja a densidade de probabilidade acumulada é escrita como? Aí todo mundo está vendo aí. Probabilidade de X ser menor ou igual a XI é igual a 1 menos beta sobre X ao quadrado, se X for maior ou igual a beta. E igual a zero se X for menor que beta. Com certeza essa parte aqui a gente não vai usar. Legal? Em que beta é um parâmetro desconhecido, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. Primeiro item do bloco. A média amostral é uma estatística suficiente para a estimação do parâmetro beta? Vamos lá. Essa é uma questãozinha teórica da prova. Que derrubou vários candidatos. Por quê? Para resolver essa questão, o aluno teria que ter conhecimento do princípio da suficiência. O que diz esse princípio? Que para a média amostral ser considerada uma estatística teste, caneta e papel na mão, anote isso aí. Para a média amostral ser considerada uma estatística teste, apenas ela deveria contribuir para o cálculo da estimação do parâmetro beta. Só que olhando essa questão, podemos estimar o parâmetro beta também pela mediana. Então para ela ser estatística suficiente, tem que ser só ela. Só posso usar a média para fazer essa estimativa. Só que nessa questão, além da média, eu posso usar a mediana como referência para encontrar a estimação do parâmetro beta. Então como eu também posso usar a mediana para fazer o cálculo, então a média amostral não é uma estatística teste. Então esse item na prova, ele estaria o quê? Errado. E no próximo item, eu já vou mostrar para você que o que eu acabei de falar é verdade. Por quê? Eu não vou usar a média para achar o parâmetro beta. Eu vou usar a mediana. Então além da média, eu posso usar a mediana. Como eu também posso usar uma outra medida, então a média amostral não é uma estatística suficiente. Ficou claro? É um princípio da suficiência. Como eu posso usar uma outra medida, então esse item aí está errado. Beleza? Foi uma questão teórica que realmente derrubou vários candidatos. Então passamos para o próximo item. Simbora. É o mesmo texto, só que o item é diferente. O que ele está dizendo nesse item? Vamos lá. A estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5. Então qual é a jogada aqui? Como eu falei, para estimar o parâmetro beta, eu não vou usar a média. Eu vou usar a mediana. Então o primeiro passo aqui, para aplicar essa formulazinha, vamos chamar isso aqui de fórmula. Para aplicar essa formulazinha, eu preciso da mediana. Então como é que eu vou encontrar a mediana nesse conjunto de dados? Primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar a mediana é colocar, é organizar esses dados. É colocá-los em ordem crescente. Então o primeiro passo para encontrar a mediana, resumindo a parada, é organizar a lista de dados. É colocar aqueles valores em ordem crescente. Então vamos lá. Tranquilaço. 3,1. Vou organizar aqui a lista. Depois 3,5. 3,5. Depois 3,8. E por fim 5,3. Legal? Aí vamos lá. Quem é a mediana? A mediana é um termo central que separa os 50% maiores dos 50% menores. É uma medida separatriz. E essa medida está no centro da lista. Se tivermos uma quantidade ímpar, por exemplo, 5 elementos, que é o caso dessa questão, o terceiro termo é a mediana. Por que o terceiro termo é a mediana? Usa a regra da mão. Por que o terceiro termo é a mediana? Porque ele vai separar. Ele vai separar os 50% maiores dos 50% menores. e se fosse par, por exemplo, 10. Estou usando a regra da mão. 10. Então, se for par, temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, resumindo a parada. Se for ímpar, é o termo do meio. É exatamente o termo central. Porque quando é ímpar, tem apenas um cara no meio. Agora, se for par, temos dois caras no meio da lista. Então, se for par, é a média dos centrais. Como nessa questão temos uma quantidade ímpar de elementos, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma quantidade ímpar de elementos. Teremos aqui apenas um elemento central. Quem é o cara que está no centro da lista? Quem é o cara que está dividindo essa lista no meio? Está separando ali os 50% maiores dos 50% menores. Pô, Marcão, é o 3,5. Então, se esse cara está separando os 50% maiores dos 50% menores, esse cara é a mediana. Então, já dá para começar a brincadeira. A mediana, ela vale quanto? 3,5. Então, família, é exatamente através da mediana que eu vou estimar esse parâmetro beta. Por quê? Vamos lá. Por quê? a probabilidade de x ser menor ou igual à mediana é igual a 50%. Mediana está associado à metade. Lembre-se disso. Mediana é a metade. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual à mediana é igual a 50%. ou seja, é igual a 0,5. Então, começando ali a brincadeira, eu consigo encontrar o parâmetro beta. O que eu vou fazer agora? Aonde tem x, eu coloco o valor da mediana. Qual é o valor da mediana? 3,5. Então, como é que vai ficar aqui nessa fórmula quando eu substituir? Ficaríamos com o seguinte. Probabilidade de x ser menor ou igual à mediana, ou seja, ser menor ou igual a 3,5 é igual a 1 menos beta sobre x, que no caso vale 3,5. Isso tudo ao quadrado só que esse resultado aqui tem que ser igual a 50%. Ou seja, tem que ser igual a 0,5. Aí virou matemática básica, né? Por que que virou matemática básica? Agora é só contínuo. Colocamos aqui no papel, agora a gente vai desenvolver isso daí. Então, ficaremos aqui com o seguinte. Vou jogar esse cara para o outro lado e vou jogar o 0,5 para o outro lado. Eu vou inverter aqui as posições, tá? Para facilitar a nossa vida, né? Tieteteca, letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca de sinal. Cuidado! Então, ficaríamos aqui, ó, no talento, ó. Vamos lá. 1 menos 0,5 é igual a B sobre 3,5 ao quadrado. Agora começa a brincadeira, ó. 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Isso é igual a B ao quadrado sobre 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado vai dar 12,25. Tá? Agora ficou fácil, ó. Tá dividindo, vai passar para o outro lado, o quê? Multiplicando. Então, 0,5 vezes 12,25 isso daí vai dar 6,125. Isso é igual a beta ao quadrado. Beta vai ser igual a raiz quadrada de 6,125. Aí o aluno tem que ser malandro. Aí o aluno tem que ser malandro. Qual é o bizu aqui, ó? A prova não tem calculadora, só que você tem que fazer uma estimativa, tem que raciocinar. Pô, raiz de 6,125 com certeza é menor que a raiz de 9. Sim ou não? Só que a raiz de 9, deixa até eu sair daqui para não cortar, ó. Só que a raiz de 9 é igual a quanto? 3. Em outras palavras, a raiz de 6,125 é inferior a 3. Em outras palavras, o beta o beta é menor do que 3. A gente não sabe ali o valor exato. Eu não sei o valor exato. só que pela aquela jogada ali eu tenho certeza, né? Eu tenho a certeza de uma coisa. Qual é a certeza que eu tenho? Que, porra, a raiz quadrada de 6,125 é menor do que 3. Só com essa informação eu já consigo julgar o item. Por quê? Olha o que ele está falando. o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5? Não. Porque o beta é menor do que 3. Então, esse item na nossa prova ele também estaria o quê? Errado. Legal? Então, mais um item aí para a conta. Vamos lá para o último item, para a gente detonar o último item dessa parte 3. Está lá o mesmo texto. Está lá o mesmo texto. Só que o item é diferente. O que ele está dizendo aí no item? Pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5? Essa daí foi uma das mais fáceis da prova. Junto com aquela da probabilidade de x ser igual a 5. Essa daí também foi bem fácil. Por quê? A estimativa da média populacional é a média amostral. Então, é só calcular a média dessa amostra. como é que a gente calcula a média de 5 elementos? A gente vai somar e vai dividir por 5. Só isso. Soma tudo e divide por 5. Então, vai ficar 3,5 mais 5,3 mais 3,8 mais 3,1 mais 3,5 dividido dividido por 5. Zero trauma. Somando ali vai dar 19,2 dividido por 5. Isso daí vai dar 3,84. Então, a média amostral deu 3,84. Então, essa seria a nossa estimativa para a média populacional. Agora, eu tenho que verificar ali o item. A estimativa é igual ou superior a 3,5? Sim. Então, esse item aqui na prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Última questãozinha dessa parte. Como eu falei lá no início da correção, separamos essa prova em 4 partes, em 4 blocos. E se você quer maratonar as outras partes, tanto de estatística quanto de raciocínio lógico, colocamos tudo aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, você terá acesso a esses links e vai poder maratonar essa prova. Legal? Realmente, a provinha foi uma provinha carneceira. Realmente, o SESP errou a dosagem, mas é uma nova tendência e a gente tem que ficar atento a isso aí. Porque daqui para frente é isso aí. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Tudo isso que foi cobrado nessa prova, nós ensinamos lá no nosso curso. Temos o curso específico para PF, temos o curso específico para PCDF. Enfim, se você tem dificuldades com estatística, vem estudar com a gente, vem estudar pelo método MPP, o método que vai te aprovar. Legal? Então é isso aí, família. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Forte abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!